Quando passar esta mania de grandeza Eu quero ver o que será da tua vida Quando a velhice ronda a tua beleza E o amigo te negar uma bebida Eu quero ver este sorriso em tua boca Quando esse cara que te abraça Te abandonar cabeça oca Eu quero ver este sorriso em tua boca Quando esse cara que te abraça Te abandonar cabeça oca Tu voltarás Para pedir o meu abrigo Porque tu sabes que eu te amo E que estou sempre contigo Mas desta vez Não poderei te ajudar Cabeça oca eu sinto muito Mas tenho outra em teu lugar Eu quero ver este sorriso em tua boca Quando esse cara que te abraça Te abandonar cabeça oca Eu quero ver este sorriso em tua boca Eu quero ver este sorriso em tua boca Quando esse cara que te abraça Te abandonar cabeça oca Eu quero ver este sorriso em tua boca Eu quero ver este sorriso em tua boca Eu quero ver este sorriso em tua boca Meu, meu amor Eu quero ver este sorriso em tua boca Eu quero ver este sorriso em tua boca